Deus enviou seu filho amado Pra perdoar, pra me salvar Na cruz moveu por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está O que Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos De meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Senhor, então, terei vitória Irei a glória ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos De meu Jesus que vivo está Deus enviou seu filho amado Pra perdoar, pra me salvar Na cruz morreu por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque Ele vive, temor não há Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos De meu Jesus que vivo está Está nas mãos de meu Jesus que vivo está Ah, não há